Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Viemos até a Praça Rio Branco para conversar com o diretor de turismo, Túlio Simões, sobre o programa Destino Bahia Jacobina, projetos futuros para o município e sobre o plano municipal de turismo para a elaboração de propostas de desenvolvimento do turismo local. Túlio, o que será discutido nesse evento na Câmara Municipal? Isso é o plano municipal de turismo, um documento norteador para a gente desenvolver a política pública aqui do município e no dia 1º de junho agora, na quarta-feira, vai ter às 19h, uma audiência para a validação da comunidade, da sociedade civil e dos órgãos que têm ligação com o turismo. Nesse primeiro momento, a gente trabalhou por etapas do plano municipal, que a primeira etapa foi a pesquisa de gabinete, a segunda etapa foi a pesquisa de campo e o inventário turístico, e a terceira é a tabulação, diagnóstico, prognóstico, para, de fato, criar esse documento, que é esse documento que vai ser discutido na Câmara de Vereadores, para a comunidade opinar, sugerir, e após a gente fazer as alterações e ir para a Câmara de Vereadores. Então, é um projeto, um documento que vai virar um projeto de lei, que é para desenvolver a política pública do turismo aqui do município. A Prefeitura vem sempre divulgando o turismo local, e agora, no dia 26, ocorrerá o programa Destino Bahia Jacobina. Perfeito, Felipe. A Prefeitura vem trabalhando, principalmente no setor do turismo, com uma qualificação em parceria com o SEBRAE, os meios de hospedagem, os guias de turismo, enfim, toda essa cadeia produtiva do turismo, e após esses treinamentos, o município também fez a promoção do turismo, que é justamente para trazer o turista e essa economia circular dentro aqui do município, fortalecendo a economia, fortalecendo o comércio e fortalecendo todo o segmento do turismo. Além disso, quais outros projetos estarão chegando para fortificar o turismo do município? Isso é, nós da Prefeitura, a Secretaria de Planejamento e a Diretoria de Turismo, vem também fazendo a captação de recursos, e está dentro do nosso plano de governo, na parte do turismo, que é ter esse alinhamento com as esferas federal, que é o Ministério do Turismo, a esfera estadual, que é a Secretaria de Turismo do Estado, e com isso, a gente, da parte técnica do município, principalmente da Secretaria de Planejamento, elaborou alguns projetos voltados para o turismo, e fomos contemplados. O posto de informação turística ali na Vila de Itaitu, que vai de fato gerar emprego e renda, e organizar o turismo ali daquela localidade, assim também como Cachoeira dos Alves, que foi também uma captação de recursos da Diretoria de Turismo, pelo Ministério do Turismo, que de fato a gente vai aí agora andar um pouco, praticar, fazer com que as ações mesmo desenvolvam naquela região ali da Cachoeira dos Alves. Então, assim, são projetos importantes, o plano municipal de turismo, os projetos ligados à infraestrutura turística também, e com isso, a gente faz mais ações para desenvolver o turismo. Então, a Secretaria de Planejamento, a Prefeitura Municipal de Jacobina, está à disposição de toda a sociedade jacobinense para conhecer um pouco dos projetos, e de fato, juntos, criarmos aí um projeto que coloque Jacobina no cenário nacional do turismo. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para a nossa população e também para os turistas? É, estamos, os turistas, né, estamos melhorando a qualidade no atendimento, melhorando a infraestrutura, né, melhorando toda essa acessibilidade, como o asfalto de Itaitu, o asfalto aqui da parte do Pau Ferro ali do Araújo, né, que faz parte do Caminho Real. Então, assim, o município, ele vem trabalhando justamente nessa parte, né, de reestruturar o turismo, né, e dizer aos empresários, né, do setor do turismo que estamos trabalhando firme, né, para fortalecer cada vez mais, né, vocês do setor do turismo. E convidar, né, toda a população de Jacobina, o empresariado, para participar do dia 1º, né, de junho, na Câmara de Vereadores, né, sobre o projeto Plano Municipal de Turismo. Então, vem junto com a gente, né, fazer com que o turismo de Jacobina, de fato, aconteça. Com imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para o programa Rota da Notícia.